É uma canção do Luís que é perfeita É verdade, estamos a pensar nisso É perfeita, não só para o fim que cumpre, mas também para o outro, que é no fundo homenagear, vou chamar-lhe homenagear o estado em que está o nosso INEM, o nosso Serviço de Emergência Médica Exatamente, eu não sabia se tu tinhas quando ouviste essa canção do Luís te apercebeste de como era tão boa para falarmos sobre isto, não é? Foi feita com este propósito Exatamente, chama-se O Meu Nome é Saudade e não sei se estás preparado para cantar as dores do INEM, Luís, estás? Então vamos a isto, Luís Trigaceiro, O Meu Nome é Saudade A greve da segunda-feira dos técnicos do INEM deixou mais de 1600 chamadas por atender O INEM me dá saudade Porque eu chamo e não sei se vai chegar Estou tão só e com um braço a sangrar E isto nem está muito mal Mas é pá, tenho dor Mas é pá, tenho dor Foi o bebê que o cortou estado Quando acordei E ainda estava e não estava no jardim O INEM me dá saudade Belíssimo E é a prova de que tudo fica bem Na voz de Luís Muito obrigada, Luís por teres vindo às 3 da manhã Não se esqueçam o concerto de apresentação do novo disco do Luís dia 19 de dezembro no Pacto Júlia em Beja e depois a Caminho do Coliseu no dia 25 de outubro de 2025 Portanto é para o ano mas os bilhetes ficam à venda já na quarta-feira É um concerto com o apoio da Renascença Portanto com o nosso apoio Tal e qual com o carimbo da Renascença Obrigada, Luís Obrigada, Luís